Leia amanhã, no Jornal a Cidade. Esportes. A torcida de alemães e espanhóis em Ribeirão. Lula chega a África do Sul para divulgar Copa de dois mil e quatorze. Cidades. Sem médicos terceirizados, atendimento demora em Ribeirão Preto. Política. Mulheres vão comandar novos órgãos da Prefeitura. Caderno C. Bebeto, pioneiro do samba rock, faz show em Ribeirão. Economia. Cai o preço do leite. Amanhã, nas bancas. Amém.